Durante fulano agosto, sessão trânsito município Ainaru consegue recolher receita dólares rihongida resimba cofre estado. Comandante Pentele município Ainaru, superintendente Justino Menezes, quinta-feira, informa. E a fulano agosto, polícia sessão trânsito, halo, passa a revista bacareta no motorizado Cira, consegue recolher receita dólares rihongida resimba cofre estado. E a passa a revista, né? Condutor Cira comete infração, hanessan, la lore documento transporte, carta condução, liudata e missão, la e assessores no sapa matrícula. Liou-se a operação da checkpoint, use a secção trânsito, a segurança roda viária, apoio-se a equipa força reserva, halo checkpoint durante fulano agosto 2022, Nian. Cira consegue, halo, inflação, motorista Cira, Cira consegue recolher coimas, mil seiscentos oitenta e quatro dólares americano. Significa que até a rua, o dia um, todo dia 31, sei que fulano agosto, Nian, mas Cira retan, inflação, Nian, mas que inflação, Nian, mas que inflação, Nian, mas que inflação, Cira selo, o banco urbente, TEL, ou nini, em pois, mas, ou em, a recapitulação, né, total, mas mil novecentos e vinte e um. O comandante não continua a apelar a cidadão roto que conduz a carreta não motorizada. A gente tem que ler o documento completo. A gente tem que ler o documento de data emissão. Tem que renovar antes de a circulação e a estrada pública. O seu município é em Naro, Napoleão Xavier, na RTTL. A gente tem informações factuais ou não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.